Música Atenção departamentos e cursos da UFSM. Dia 1º de março é a data limite para enviar ao DERCA as solicitações deferidas para ingresso como aluno especial 1. Já o ajuste de matrícula para os calouros que realizaram matrícula via web deve ser realizado dia 1º e 2º de março nas coordenações dos cursos. Para quem já é aluno da UFSM, o período de ajuste de matrículas vai de 5 a 9 de março. E fique atento! As aulas do primeiro semestre letivo de 2012 começam dia 5 de março. Música